Música Caralho a armada me deu sem teu tiro Caralho tem muito aqui no meio Caralho tem muito aqui no meio Música 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 Não serve, então. Fui dar um tiro no cara e abriu o inventário, mano. Aqui em cima também tem mais comida, ó. Meio no meio aqui do frente. Todos gols tem comida aqui. Aqui no meio? Aqui embaixo. Todos gols aí dentro tem comida. Beleza. Nossa, que deu. Caraca, mano. Deu ruim. Respawnou as comida, garoto. É caveira. Tô chegando, já. Voltei, 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 voltei. Já tô aqui dentro. Até que tá atrás de você. Caralho, essas armadas. Me sentou tira. Sim, mano. Ó, tem uma comendo banana aqui. Armada aí, ó. Cadê ela? Na hora que ela veio pra cima, você perde a visão dela. Sim, mano. Lá em cima, ali, ó. Bala de canhão. Spawnou aqui, bala de canhão. Ai, travei a escada. Me deu. De pau. É esse ouro, né? Não é de ouro, não. Ai. É. Caraca, tem um zumbi verde ali na meia. Como é essa? Caralho, só sei que essas daí correm pra porra. Essas daí são um burrito. Ai. Caralho, esses daí tão puta. Essas aí são as bufadas. Essas são as berserkers. Caralho. Sim, velho. Só vão. Só um pouquinho bufadas, só. Matei três de uma vez. Tá chegando aí. Olha aí que tá chegando pro zentão. Eu nem vou pegar bala. Não dá nem circulo aqui, gato. É. É. É o que tem. Ah, tá recuando. Tá recuando. Tricing, tricing. Taczinho carregado quando pega também dói, viu? Sim, mano. É... É... Limpunk. Qual a ordem é essa? Vocês tão contando aí? Nem sei, mano. Nem faço ideia, mas... Menos normalzinhos. Essas daí... Até mais forte. Mais ou menos, né? Tem uma armada ali, ó. Tem uma armada ali, ó. Tem uma armada ali. Tem uma armada ali. Bossa. Bossa. Bossa, bólazinha. Oi, mano. O boss é um esqueletão? É, tá com o nome laranja em cima Entendi Não apareceu pra mim ainda Estamos aqui no meio, mano Vem aqui no meio com a gente Não aparece pra você, tá todo mundo lá no meio, lá a gente tem uma tele Ó, o boss, né? Caraca Tem um iron, sei lá o que aqui É, o boss Caraca, ele... Ele tá bugado, ele tava entrando no chão Outra Não vai comer não Não vai comer, ó Vamos lá Nossa, vai matar Arrume que não aparece o HP dele Eu não tenho tanta vida assim não Vou tocar mais bem mais que as outras, com certeza Eu vou tocar dentro daqui Ah, opa Eu tava em cima do totem Abaixo, Farbs, 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 Farbs Para, aqui, ó Tô perdidão Caraca, tem muito loot Sim, eu não pari, mano Só que agora sumiu a caveira Nego sabe o que fizeram, então Vai vir babando Mano, e esse bagulho de chá raro aqui? Mano, só vem trazendo Só vem trazendo tudo Beleza Vai pra deixar aqui no chão ou você pega o negócio aí? Ou eu levo aí? É, putz, eu tô sem ângulo, mano Pô, aí show Deixa aqui Olha onde o Garter tá deixando as coisas ali, Farbs Não, deixa aqui, mano Depois nós arrumamos o barco O importante é tirar o da praia agora, velho Isso O importante é tirar o da praia Olha onde o Garter deixou ali, ó Narinha ali Beleza Alô 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 Que coisa aí, galera? De boa Tranquilo Caraca, mano Qual que eu nem pediu de vocês? Eu já vou criando um galéão aqui Fecha Ué, adiciona o Paulo, é Crazy Dog555 É, do jeito que tá no Discord É, mano, você pode diminuir um pouco o seu fone aí, velho Por gentileza Abaixa ele no Discord Abaixa ele no Discord Não, é porque se eu minimizar o jogo, ele vai crachar, mano É, tipo, não tem como diminuir É, não tem como diminuir o som dele, tá muito alto, tipo, muito alto Tá melhor assim? Faça aqui um pouco o microfone Se baixar um pouquinho mais, mano Caralho É sério Pra mim tá muito alto Aqui o meu fone é muito alto, mano Aí eu não escuto, cara, mano Eu também não escuto Caralho Já, já, já Tem uma caída vermelha, mas não bagulho só A gente vai trocar Ah, e o ouro é compartilhado ou não? Sim, é compartilhado Ah tá, entendi Caralho Caraca, tem muito loot aqui Esse é pouco, na verdade É pouco Esse é um forte normal Ah Esse é um fortezinho bem fraco Aí é pro outro lado, cara Ah, você tá do outro lado? Show Tô vendo isso aí, hein, garoto Essa aqui Essa aqui, já vou subir, gata direto É, é só do outro lado Cadê? O Farps tá aqui no barco? Sim, sim, tô aqui Vai, vai esvaziando o canhão aqui, ó Galera que eu vou pegando Ele puxa e você tira da ponta Ah, caveira É, da ponta do arpão É isso Aí eu jogo no chão Vai jogando no chão Beleza É, vou jogar no chão Vocês vão acertar, né? Nossa Sede final, tia É você ou... O Ikki? É muito A mira tá boa, hein? É rápido É as ondas, mano Essa onda É a tá Nossa, a mira tá muito boa Uma hora acerta Vou deixar tudo aí na ponta mesmo, gato É Desembarco e desvazio Sim, sim, sim Eu vou indo aqui pra pegar o... Peguei uma Peguei, peguei Peguei eu Não Não É isso Pra pegar a caveira Só espero pegar a caveira Vai Vai, vambora aqui Vamos bazar daqui Vamos deixar todas as coisas aqui na frente? Tem um galhão ali Tem um galhão ali, parça Fudeu Pra que lado? Pra que lado? Vou pro outro outpost Tá no S ali, mano S? Então eu tô indo pra aí É Tá parado, filho Mano, sai daqui Sai daqui, sai daqui Aonde vocês estão no mapa? Nossa, meu ouvido, velho Me ajuda aqui, Farbs Vai, vamos É... Bora, bora, bora Sai daqui, mano Faz o seguinte aí, na real Eu vou colocar a bandeira do ceifador Olha no mapa se tem ceifador em Ensign Olha lá pra vingar Tá no mapa Ah, garantia Tem um bago vermelho aqui Cabela vermelha Vai, então é ele K17 K17 K17? Não, é L19 Como? É L19 Não, não, não Não, não, não Mano, aqui tem aquele barco voador ali Aonde o barco voador? Aquele é o holandês Ah, tá Tá aí dele Não Não Tô não Tô visão de túnel correndo Pode pôr Pernas Ah, não Mano Jeito Mano Vou ignorar Vem o megalodon aí Meeeeee Caraca É o megalodon aí Mano Meu Deus A gente é bom de madeira aqui A gente é bom de madeira A gente é bom de madeira Tem que eu vou ignorar ele Tá Faz o seguinte, Farbs Você tirar a água e eu conserto, tá? Beleza Quando ele vir pra cima Ele sumiu mano Daqui a pouco ele vem Relax É Tentou sair da área do nada Você vai tomar uma pancada no navio Relax Tá tocando a musiquinha aí? Parou, parou Eu acho que já saí da área dele Uff Mas adeus Só fugir daquele mega mano Esse loot aí Tá doido Tem pedra na frente? Tem Ah, tem essa granona aí só Sim, então eu já tô dizendo dela Pô, a gente tá com a luz acesa Pode subir meia vela aí já Pode subir meia vela aí já Meia vela de trás Meia vela de trás Ah, de trás também? Hum Só meia vela só Meia? Tá bom, tá bom Tá bom, isso Aí tá ótimo Porra Você vai arrumar ali? Eu tô aqui embaixo Você tá arrumando? Caralho, que foi isso? Foi vocês? Não, foi eu, foi eu Tô vendo aqui Ah, assustou não Tô testando aqui Agora é o seguinte Vamos vender tudo mano Vem aqui, pega um Pula na Cata, já faz forma pra mim Já pega aquele barco de pau Pra lá em cima Só o fortão Acho que tem um parrodão só Tá, tô vendo, tô vendo Onde que vende? Aqui ó, na tenda Se não for na tenda Pode jogar no choco Depois eu vendo Esse aí é na mercadora Só a desembarca do... Ah, vou deixar aqui velho Isso, deixa o caminho aí É bom você aprender onde é Tá ligado que vende As caixas geralmente é na mercadora Essa mulherzinha aqui ó Ah, vou lá pegar aí Os baús é na tenda As caveiras é numa tiazinha atrás da tenda Mas conseguiu Nossa, conseguiu O ouro é dividido ou é... Todo mundo ganha a mesma coisa? Mesma coisa pra todo mundo Entendi Só é dividido quando os barcos estão na aliança Daí o barco da aliança ganha metade Não acho que eu vendo só as joias aqui A joia pode ser do mesmo carinha Acho que acabou né gata Acabou, acabou Não, tem mais negócio ali na frente É, tem mais um bagulho ali O pau não, você vendeu gata? Não Tá lá em cima ainda Vou pegar ele Aí ó Ah, é aqui mesmo Todos esses porta joias, vasinhas Essas coisas que é relíquia mesmo gata Tipo é ouro Ah, entendi Onde você vai com isso aí? Vem embora, falou Vem embora, falou com vocês Isso aí é dinheiro Aí ó 4K Caralho Agora só esses barril e vão embora 34K mano, dá pra comprar com isso Ainda não Dá pra comprar bastante coisinha mano Como? Compra roupa primeiro É, paulo não esplode aí paulo No começo gaste com roupa Não, pra descer eu vou explodir tudo aí embaixo Vou derrubar alguém Embaixo? Embaixo? É, vou jogar tudo com x aí Tô subindo Tô subindo Calci, tô daí gub Oh fiat Hahaha Hahaha Alo Halo Oss Nossa Não foi ninguém a revetada Morrer Não foi irem morrinho Haha Fiat 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 Tchau, tchau.